Fala aí pessoal, então nessa parte 4 aqui a gente vai fazer a movimentação do player. Então para isso a gente precisa, a primeira coisa, a gente está usando o sistema novo do Unity, de input, a gente vem aqui em window, é um pacote que a gente tem que instalar esse pacote, ele não vem pronto com os projetos. Então cada projeto, por enquanto pelo menos, até que isso vire padrão do Unity, a gente vai ter que instalar. Então window, em cima window, package manager, o gerenciador de pacotes, a gente vai mudar da onde eu quero pegar o pacote, não é do meu projeto, é do Unity Registry, que seria o repositório central do Unity. Unity Registry, input, eu estou buscando aqui quais que são os... Input System, beleza, achou aqui, tá, manda instalar. Esse aqui, lembrando, ele pede para poder reiniciar o Unity, assim que a gente acaba de instalar, aí ele manda a gente fazer alguns downloads aqui e aí ele pede para reiniciar. Tá, 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 tá. Já deve estar terminando já. Beleza, vai pedir para reinstalar, para reiniciar, certo? Ele está reiniciando o Unity. Vocês podem curtir enquanto isso no meu local de parede aqui do Dark Souls. Excelente. E na aula do Cinema China eu faço isso quando a gente for lidar com o Cinema China, é melhor. Senão vai ficar... Bom para a gente separar os vídeos direitinho. Por tópicos, né. Beleza, tá, já está pronto aí para a gente o novo sistema de input, vou fechar aqui. Legal. Então, vamos lá. Nós vamos aqui no player, certo? A gente vai adicionar um componente que permite lidar com o novo sistema de input, que é o player input, certo? Player input. Quando a gente adiciona... Se você não conseguir adicionar esse componente chamado player input, é porque você não instalou o pacote player input, certo? Assim que a gente adiciona esse componente player input, aparece esse gizmo gigante aqui, tá? Vamos diminuir ele. A gente vem aqui, ó. Aqui no canto direito da sim, tá? Vou clicar nesse check, nesse drop down aqui. E tem aqui, ó, 3D icons, tá? Só a gente diminuir isso aqui um pouquinho. Aí. Beleza. Joia. Adiciona o novo player. E temos algumas coisas que a gente precisa fazer. Vou colapsar aqui uma cápsula, certo? E o sprite vendor também eu vou capsular. Eu vou colapsar ele aqui. A gente precisa adicionar aqui um asset de input, né, porque agora o Unity tem essa pegada, né. Essa arquitetura dele baseada em componentes, né. Tudo você vai criando assets e vai tacando aqui em cima. Então, na verdade, as ações elas serão também, na verdade, uma instância. E a gente vai injetar essa instância aqui no Unity. Então, a gente precisa criar esse action asset, tá? Então tem um botãozinho aqui, ó, create actions. Mas antes de fazer isso, eu já vou criar uma pastinha aqui de assets chamada input. Input pra gente poder salvar o nosso asset de input aqui. Voltei no player, create actions aqui. Eu vou selecionar aqui a pastinha input. Input. Abrir. E eu vou salvar como player... Ups, já era, hein. Deixa eu fechar aqui. Apagar isso aqui. Vamos voltar. Player. Eu vou create action. Vou procurar a pasta input. E vou modificar o nome para player input. E o tipo desse arquivo lá é input actions, né. Essa aqui é a extensão desse arquivo. Então, eu vou dar o salvar aqui. Beleza. Criou, certo? E salvou aqui na pastinha input o nosso asset player input. A coisa que a gente precisa observar aqui é que ele já tem algumas ações prontas pra gente, tá? Você pode apagar isso aqui e fazer tudo zero, tá? Não tem nenhum problema. Mas ele tem a ação move que a gente vai usar e o fire. Pode ser que a gente use lá pra frente. Aliás, a gente vai usar isso aqui, né. O fire, tá vendo? Pra você poder dar tiros. Ele tá usando aqui o mouse, né. O botão esquerdo do mouse. Ou o trigger do gamepad. O que é importante pra gente aqui agora? Esse move aqui, ó. Esse move e ele tá binded com o W, A, S, D, certo? Pra cima é o W, pra baixo é o S, pra esquerda é o A e pra direita é o D, certo? Já foi feito esse binding pra gente. E quando você fez esse binding, quando nós fizemos, né, existe uma ação chamada move. E aí o unit ele vai criar um listener, que é um método chamado onMove. E tem que ter exatamente esse nome. Tem que ser o mesmo nome da ação pra que o unit consiga chamar esse método. Vamos aproveitar e vamos criar uma nova aqui, né, que vai ser pra pular. Eu vou chamar de jump. E isso significa que vai ser gerado pra gente um método chamado onJump. E essa ação de jump, ela precisa ser binded, ou seja, associado, tá? A gente precisa associar isso aqui a algum botão, né. Então, vamos lá. Selecionei aqui o jump, certo? Vi aqui em noBinding, ou seja, não tem associação. E aqui à direita abriu a tela pra gente fazer os bindings. A gente pode colocar na mão aqui, né, que é teclado. E vem aqui e procura, né, as teclas, tá? O path, o caminho. Mas o que a gente pode fazer? Eu vou clicar aqui, certo? E ao invés de buscar, eu vou clicar em listen, tá? Pra ele poder escutar qual tecla que eu vou pressionar. Então, eu vou clicar em listen. E eu vou apertar o espaço. Tá? Aí ele detectou o espaço. E pronto. Ou seja, a ação de jump, ela foi associada ao espaço, beleza? A tecla espaço aqui do keyboard. E a gente poderia associar a outras. A joystick também, touch de teclado. E assim por diante, tá? Então, beleza. Fechou aqui. Salva, né? Nós fizemos uma modificação. Então, tá salvo. E essas modificações estão salvas nesse asset aqui, que está associado no player. E pra fechar, a gente precisa vir aqui em open input settings, tá? E criar mais um último, mais umas últimas, e ligar, na verdade, algumas configurações aqui. Então, open input settings. Ele está pedindo aqui uma configuração. Só que também, no final das contas, essas configurações, elas viram um asset também, né? Então, create settings asset. E beleza. Isso aqui são alguns valores padrão. Que, a princípio, a gente não precisa modificar, tá? Então, vou deixar quietinho aqui. Fechou. E ele criou esse asset aqui, tá? De configuração. Vou pegar e arrastar esse trem aqui para a pasta input. Está organizadinho. Beleza? Então, maravilha. Vamos agora, tá? Pra gente acabar de fazer a movimentação. Só fazer ele andar aqui pra esquerda e pra direita. Beleza? Então, vamos lá. Vou criar aqui um sprite. Spot, botão direito. Ups, sprite não. Desculpa. Vou na pasta asset aqui. Botão direito. Create folder. Nós vamos criar aqui uma pasta. E essa pasta que vai deter os nossos scripts. Aí, aqui dentro, botão direito. Create C Sharp Script. Chamado player. Tá? Player. E aí, vai ser esse script aqui que a gente vai colocar os nossos controles. A manipulação do player. Ele tá aqui compilando. Tá compilando. Selecionei aqui o objeto player. E eu vou pegar esse componente aqui que é o script. E vamos arrastar ele. Associando ele aqui ao nosso player também. Então, beleza. Tá aqui. Certo? Vou clicar aqui duas vezes. Vai abrir o rider. Ah, eu esqueci de abrir o rider. Ele vai abrir a primeira vez. Vai ter que carregar algumas coisas. Ou vai abrir o VS Code, ou o Visual Studio, né? Ou o que quer que seja aí a sua opção de edição de código que você escolheu usar. Beleza. Ele tá carregando aqui. Achou as taxinhas. Aqui, ó. Indexing. Vamos esperar uns minutinhos aí só pra ele poder configurar adequadamente aí o que ele precisa. Enquanto isso aqui não acaba, o IntelliSense não funciona direitinho. Algumas coisas ficam no meio do caminho. Tem também, né? Pacotes aqui integrado ao Unity. Então, a gente pode ir lá no Unity Package Manager e baixar aí alguns pacotes que vão facilitar esse processo aí de integração. Mas, na verdade, já existe, né? Tá pedindo só pra poder atualizar. Ah, não pode fechar isso aqui. Não precisa atualizar, não. Acho que tem. É suficiente. Vou dar um zoom aqui já no script. Certo? Acabou. Beleza. Então, olha só. Tá pronto agora. Tá identificando aqui. Tá com o IntelliSense. Ele tá achando interessante. Tá vendo? Não. O Rider, ele consegue achar quantos assets lá do editor estão usando esse script. E ele já coloca as cores diferentes aqui, tá? Dos... De classes da própria IPA do Unity. Beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui umas variáveis. Vou criar uma seção aqui de variáveis serializadas, tá? Pra gente poder ver lá no editor. Vou colocar o Float Velocidade X, que vai ser o quanto que o player vai se movimentar em X. E eu vou serializar isso aqui. Vai ficar disponível lá no editor pra gente poder editar. Mas acho que a gente tem usado, sei lá, 5 na sala. Deu certo. Tá? Por enquanto é isso. Vamos precisar também de referências aqui. Vou até comentar aqui, ó. Referências. Nossas referências, por exemplo, o Rigidbody. Deixa eu precisar, né? Rigidbody 2D. Player. Player RB. Certo? A gente fica atacando o Private sozinho aqui, mas não tem problema não. E também não tem problema deixar, tá? Então, vamos lá. Player RB recebe Get Component. Pra gente buscar o componente. Rigidbody 2D. Beleza? Acho que a gente precisa de referência por enquanto é isso, né? Pega o componente para o Rigidbody. Salvamos aqui a referência. Expomos aqui um Float X. E variáveis internas. Vamos pôr aqui, ó. Internas. Vai ser aquele vetor que a gente vai precisar pra poder manipular a direção do movimento do player. Certo? Vector 2. Player. Vou pôr H de horizontal, né? Horizontal. Direção. Qual direção? Esquerda ou direita? Certo? Então, maravilha. Vamos criar aqui um método chamado correr. Correr. Certo? Que vai ser o método que vai ser responsável pela movimentação do player. E a gente vai chamar ele aqui dentro do update. Certo? Que nem eu falei, normalmente a gente não vai tacando a ação em si do update. A gente cria os nossos métodos aqui do lado de fora, né? E coloca ele dentro do update. Pode ver que o Rider aqui já colocou como Frequently Called, né? Ou seja, esse método correr é chamado com alta frequência. Porque ele já sacou que tem uma chamada dele dentro do update. Então, certamente, esse método aqui vai ser chamado com muita frequência, tá? E também, a gente precisa agora do método que vai ler a movimentação. Então, como a gente está usando o sistema novo e já tem lá uma ação chamada move, chama move a ação, né? Então, o método ligado, né? Que está listening, né? Está escutando os botões, é o on-move. Certo? É o padrão. Void on-move. Certo? E agora aqui, glória a Deus, o IntelliSense vai me ajudar. É input... InputValue, eu acho. Isso, inputValue. InputValue, certo? E tem que fazer um import, pôs essa aqui, né? Mas o Rider já importou. Aqui, ó. UnityEngine.inputSystem, tá? No VS Code, eu acho que ele não completa isso daqui. Então, você tem que colocar na mão aí, ó. UnityEngine.inputSystem. Beleza. O que esse inputValue vai fazer para a gente? Toda vez que você apertar o A ou D ou W ou S, ele vai chamar, certo? Esse método aqui, on-move, vai passar aqui o vetor de duas dimensões com a direção. Se você apertou W, vai voltar 0 em X, 1 em Y. Se você apertou S, 0 em X, menos 1 em Y, para poder inverter a direção vertical. E A e D funcionam na mesma coisa, mas é no horizontal. Para eu poder pegar esse vetor, ponto GET, e você passa aqui o vector2, certo? E, como é vector2, eu vou salvar isso daqui, tá? Nesse método, nessa variável que a gente criou, ó. PlayerHorizontalG. Então, essa variável aqui, ela está sempre com o vetor, com a direção do player. Aqui no método correr, é só eu pegar e aplicar uma velocidade na direção, em X, na direção X, deste vetor 2 aqui, tá? Então, playerRB, para acessar o corpo rígido, vou acessar a velocidade do player, certo? E eu vou aplicar uma velocidade, usando aqui o new vector2, eu preciso passar uma componente X e uma componente Y. Então, a componente X, ela vai ser a direção, certo? Ou seja, playerHorizontalG, mas eu quero só o X, vezes a velocidade, que a gente vai setar lá no editor, vezes a velocidade X. Isso é só o X, né? Todo esse componente aqui, ó, legal, o Rider, ele coloca aqui, tá vendo? O X, dois pontos, para a gente poder ver que todo esse componente aqui é o X da velocidade. Vígula e o Y. O Y, o que a gente faz? Ao invés de colocar zero, a gente sabe que isso atrapalha, porque você está aplicando uma velocidade de zero, que vai ficar entrando em conflito com a gravidade, certo? Ou o pulo, enfim. Então, o que a gente faz? Acessa o corpo rígido, acessa a velocidade e acessa o componente Y. Para dizer o seguinte, olha, o Y vai ser o que já está lá, para a gente poder não interferir com isso. Beleza? Então, vamos lá, vamos testar. Compile Unity, ele vai compilar isso aqui. Vamos dar play e vamos ver se a gente consegue andar para a esquerda e para a direita. Vamos lá. Beleza. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Legal. Então, essa aí é a movimentação em X do player. No próximo vídeo, a gente vai colocar a animação idle, a animação running e a gente vai, ou só faz o só idle. A gente faz só o idle e faz, não já faz tudo, já faz o idle, já faz o running e faz ele flipar de um lado para o outro.